Fala, galera! Aqui é a Evy e tá começando mais um Round Zero. Nesse fim de semana começa a fase 2 do Challengers. Mais um passo rumo ao Masters de Berlim, que é o nosso próximo campeonato internacional. Daqui, quatro times já se classificam pra final brasileira, que rola em agosto. Então cola comigo que eu te conto tudo. As classificatórias abertas rolaram no começo da semana pra definir os times que se juntariam ao Top 4 da fase anterior, composto de Vikings, Gamelanders, Fúria e Sharks. As equipes classificadas foram Slick, In Gaming, No.org 2.0 e Stars Horizon. E da etapa passada pra cá, só muda In Gaming no lugar da Havan. Com isso, os confrontos de MD1 foram definidos. O jogo de estreia mais uma vez será entre Team Vikings e Stars Horizon. Na fase passada, eles se enfrentaram em uma Raven muito pegada, que foi bem definida pela atuação da FRZ, que tava estreando de sova pela VKS. Vem chegando, vai se aproveitando, FZ, tá com X1, o duelo contra o Vini, vai dando a volta no Bob, quem leva vantagem vale muito esse round, que o FZ... Arrasta a mira! Quem também brilhou foi o Vini, que coordenou direitinho jogadas com a Suiskai. Ele parece ter se encontrado nessa role de iniciador, e tá dando muito trabalho com esses agentes. Quem será que se sobressai nesse confronto? Pro cima, partiu pra cima, levou o primeiro. Eu já vi esse filme, mas dessa vez não! Em seguida, a FURIA vai enfrentar a No.org 2.0. A última vez que esses times se enfrentaram foi em maio, ainda com as suas escalações antigas. E daquela vez, a FURIA venceu com folga. Já tá um índio. Só que os times estão diferentes, e a No.org vem numa crescente impressionante. Cada vez mais encaixados com o suporte do look e com a estrela que o Twiz tem, porque sério, impressionante o que esse cara joga, o time do Riots pode dar bastante trabalho pro time do Shad. E aí, pra esse confronto, eu queria destacar justamente os dois duelistas e reforços, Twiz e Mazin. Apesar da FURIA tá trocando muito as funções entre seus jogadores, pra mim o Mazin tá se destacando demais de Haze, a gente que ele pica geralmente na Bind. Já o Twiz tá decidindo o round e brilhando de Jett e de Reina. Depois deles, Gamelanders e In-Gaming vão se enfrentar na estreia dessa formação da In-Gaming aqui no VCT. O time do Jacobin tá com o reforço do Delevini, que era a IGL naquela antiga formação da VORX, e que tá mandando super bem como segundo duelista e iniciador nessa equipe. Assim como a Gamelanders com o Belki, a dinâmica do time deu uma mudada com essa adição, o que pode tornar o jogo ainda mais interessante. Um dado legal é que o Del trouxe o Yoru na classificatória aberta na Bind. Será que ele vai aparecer no Challengers? Tomou na testa e o Delevini com o Shorty. Shorty, Slakam. Quem é o próximo? No round econômico, né? Eu falei que a gente tem que usar esse ultimate quanto antes, sempre, né? Pegar e tomar... Pra fechar o dia, Sharks e Sleek se enfrentam valendo a última vaga na chave superior. Os dois times estão tentando se adaptar às mudanças no jogo e tiveram partidas muito duras na primeira fase. Pra mim, uma matchup interessante nesse jogo vai ser entre Prozin e Aspas. Hoje é o dia de destacar duelista por aqui. O Aspas tá deixando de ser um jogador complementar na Sleek pra se tornar a referência no time. E o jogo tá cada vez mais rodando em volta dele com a formação nova. Já o Prozin dispensa apresentações. E sempre teve suas entradas muito fortes de Reis e Phoenix como grandes trunfos da Sharks. Qual estilo de jogo vai levar a melhor nessa? Lembrando, como sempre, que quem ganhar aqui se classifica pra chave superior do torneio. E quem perder joga no domingo pela repescagem. Dessa vez, ninguém tá de fora, viu? Perdeu, já tá classificado pra fase 3. Não volta pro qualipai aberto. Você pode assistir todos esses jogos nos canais oficiais da Riot a partir das 5 da tarde, no sábado e no domingo. E se você ainda não segue a gente nas nossas redes, corre lá que você tá perdendo muito conteúdo bom. O Round Zero fica por aqui e a gente se vê lá na transmissão. Valeu! E aí Tchau